O Parque do Flamengo Esse trecho é conhecido como Aterro do Flamengo As pistas de aeromodelismo A Enseada e a Marina da Glória Aqui começa a Praia do Flamengo O bairro leva o mesmo nome Lado esquerdo Avenida Infante Dom Henrique Lado direito Avenida Beira Mar Continua o Parque do Flamengo Com 1 milhão e 200 mil metros quadrados O maior do Rio de Janeiro A direita Nessa área arborizada Fica o Palácio do Catete Antiga sede do governo A Praia do Flamengo tem águas consideradas calmas E é ótima para os verejadores A Praia tem faixas largas e areias claras O parque foi projetado pelo paisagista Burle Marx E os restaurantes do Parque do Flamengo Estamos saindo do Parque do Flamengo Em direção ao bairro de Botafogo Seu tiro! Tchau, tchau.